Beleza galera, hoje é dia 26, olha aí ó, 26 de outubro de 2021, fazem 24 dias que eu plantei essas sementes de milho híbrido super doce e gigante, tá aqui o tamanho delas ó, os caules que bem vigorosos, não sei se pelo vídeo é possível notar isso, mas eles são bem grossos, mais escuros né, e eu plantei 8 sementes, das 8 germinaram 6, perdeu só 2 né, e teve um outro aqui que sem querer eu acabei batendo o negócio aqui ó, e acabou danificando, mas ele não perdeu não, aqui é só eu cortar aqui ó, esse pedacinho aqui, que aí ela começa a brotar novamente aqui, ela sai aqui normalmente tá, então ó, com 26 dias, perdão 26 não, 24 dias né, após eu ter colocado as sementes aqui no poto, Tá aqui ó, elas estão desse tamanho, e eu gosto de fazer esse registro, que é uma forma aí de eu acompanhar aí, o desenvolvimento, o tempo da germinação, até o momento aí do plantio aí, então a gente vai ó, eu vou tá fazendo, removendo ela daqui tá, eu não vou remover uma por uma, o que que eu vou fazer? Eu vou remover esse torrão inteiro aqui, eu vou estar plantando diretamente no solo aí, tá, a gente tá colhendo essas espigas, o ideal seriam só 3 né, tem 2 aqui, de repente depois se eu conseguir separar o torrão aqui, plantar uma com 3 e outra com 2, melhor ainda, tá bom? Então, é, eu vou tá apostando aí, nos próximos meses aí, o crescimento aí, dessa, desse milho aqui tá, é um milho especial aí, super doce, espiga gigante, tá, e esse aqui não é transgênico tá, ele é um milho híbrido, beleza? Então galera, então ó, se inscreve aí, pra você acompanhar aí, o próximo vídeo aí, daqui a um mês eu posto o resultado do tamanho dela, pra você ver aí, o quanto elas cresceram. Um abraço!